E eu vim te perguntar, você sabe pra onde você tá indo? Você sabe onde você quer chegar? Talvez você até saiba, mas tem uma coisa no meio do seu caminho aí que te impede de avançar chamada medo. Tem medo, tenho medo porque eu não sei como é que vai ser lá. Eu tenho medo porque eu não sei o que pode acontecer. Eu tenho medo porque eu não sei se é o caminho certo. Hum, então deixa eu te contar uma coisa. Não tem como saber se o caminho é certo se você não percorrer o caminho. É impossível, a gente não tem bola de cristal. E muitas vezes a sua vida fica travada, parada, no mesmo lugar, sem nenhuma novidade, sem nenhum acontecimento, por causa desse medo. Só quem andou por esse caminho, só quem foi lá e fez, é que pode chegar e falar, valeu a pena. Ou não, faria um caminho diferente. Só que cada história é única e a sua precisa ser construída. Eu não sei onde é que você parou, em qual parte do caminho, mas eu diria pra você, esse é o momento de colocar um pé na frente do outro e começar a caminhar. Você só vai saber se valeu a pena se você fizer o caminho. Vai corajosa! Vai! Vai! Vai!